Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Buda Games na área, trazendo aqui mais um vídeo gameplay comentado para vocês. E hoje para falar a respeito de uma promoção supimpa cavala moleque para vocês. Exatamente, mais de 400 jogos no seu Playstation 4 por menos, por menos de 6 reais. Fique ligado, pois não tem bait, não tem brincadeira. O que vocês vão fazer é, claro, utilizar a PS Now para conseguir todos os jogos. Só que ao contrário do preço característico de mais de 50 reais mensais, vocês vão pagar nesse mês somente, somente 6 reais. Na verdade, é menos de 6 reais. Mas fiquem espertos, porque essa promoção tem data limite. Vocês têm até o dia 29 para pegar. Caso não peguem, vocês vão perder. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra não que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Exatamente, meus amigos. Eu sei que muita gente não sabe, mas é possível ter a PS Now aqui no Brasil. É um pouco um mutreteiro? É, mas dá pra conseguir. E bem, como se faz isso? Basicamente, tu vai ter que ter uma conta da PSN americana. Mas você pode criar essa conta a qualquer momento. Se quiser, eu deixo até um CEP aí pra vocês. E é muito fácil. O grande plus dessa brincadeira é que, geralmente, a PS Now custa quase 10 dólares. 9,99. Só que, nesse mês, até o dia 29, a PS Now está custando apenas 1 dólar. 1 dólar. E hoje, 1 dólar é menos de 6 reais. Uau! Então, vocês vão ter 400 jogos disponíveis para download. Lembre-se, para download. Por apenas 6 reais. E, como eu disse, na verdade, menos de 6 reais. Então, como que funciona isso? Vocês vão ali, vão pegar e vão criar uma PSN americana. Maravilha! Vocês vão ter ali, do mesmo jeito que eu estou fazendo ali, daquele jeito, um localzinho para encontrar a PS Now. Só que o grande segredo é que, infelizmente, você não consegue cadastrar o seu cartão de crédito brasileiro, mesmo ele sendo internacional, na PSN americana. Então, você vai ter que comprar um cartãozinho daqueles da PSN, no Mercado Livre, em algumas lojas, de pelo menos 10 dólares. O bom é que vai restar ainda 9 dólares, depois de vocês gastarem, de qualquer jeito que vocês quiserem, aí na PSN americana. Beleza? Mas bem, vamos lá. Se vocês vão comprar esse cartão, esse gift card, com o valor mínimo de 10 dólares, talvez vocês consigam, em algum lugar, de 5. Eu nunca vi de 5, mas eu ouvi falar que tem, encontrei aí na R2A. Eu nunca consegui comprar de 5. Mas, volto a dizer, já ouvi falar que existe. E vocês vão cadastrar o gift card. Vai ter, então, o dinheiro na sua carteira. Vocês vão pegar, utilizar ele na PS Now. Maravilha. Quer dizer, vai utilizar ele na sua PSN americana. E depois, vocês vão lá e vão adquirir o serviço por apenas 1 dólar. E pronto, vocês têm PS Now agora por um mês. O que a PS Now tem de interessante é por quê? Ela é um serviço de streaming, certo? Certo. O grande plus dela é que ela tem mais de 400 jogos que são possíveis de ser baixados, onde você não vai ter que jogar por streaming. Eles vão estar ali como se fosse a sua biblioteca da PSN. E aí, vocês vão pegar, vão baixar esses jogos e vai poder jogar qualquer um deles de maneira totalmente tranquila. Mas, incrível. Todos os jogos praticamente do PS4 estão ali. Vocês vão poder jogar até o dia 31 de maio, Ace Combat 7, Skies Unknown, World War Z até o dia 6 de setembro de 2021, Superhot, Infamous Second Sum, WWE 2K Battlegrounds. Vai poder jogar Darksider Genes, Detroit Become Human, Call of Duty Black Ops, The Crew, Frostpunk, Survive on Mars, Little Nightmares. Todos esses jogos que são do PS4 e estão na PS Now, você vai poder baixar e jogar como se fossem da sua biblioteca. Não é formidável? O mais interessante é que, como você vai ter colocado o código, eles vão pedir para você se eles podem ou não fazer a reativação do seu serviço, porque eles não vão renovar ele assim automaticamente. Então, vocês vão poder escolher no próximo mês renovar ou não. Um dólar por mais de 400 jogos. God of Wars, vários jogos, os Horizons da Vida. Vários e vários jogos estão na PS Now, Fórmula 1, entre outros. São muitos jogos, como eu disse, The Crew 2. Vários deles estão na PS Now. Então, é uma maneira de vocês conseguirem esse serviço, que é muito bom e que muita gente não adquire porque acha que é só possível jogar via streaming. Mas, ao contrário, você vai conseguir, sim, mesmo sendo uma PSN americana, baixar esses jogos e jogá-los. E mais legal ainda é que você vai poder fazer o sabe o quê? Hum, que delícia, hein? Vai poder jogar direto da sua conta. Depois de instalada, claro, o serviço estiver funcionando na sua PSN americana, você vai conseguir jogar esses jogos direto da sua conta. Não é muito bom? Isso é muito bom, sim, senhor, né? Então, men, façam esse esquema, é muito tranquilo. Basta que vocês procurem por aquela abinha ali, do jeito que eu mostrei para vocês na PSN Store. Se vocês vão e digitam PS Now, aí não vai achar a oferta. Então, vocês têm que ir por aquele local ali, daquela maneira que eu mostrei para vocês. Vão por aquele local, já tenho cadastrado o código de vocês com o cartão da PSN, que eu disse, o Gift Card, e aí vocês vão até esse local. Infelizmente, com o cartão de crédito ainda não é possível pegar e baixar os jogos e comprar os jogos da PSN americana. Vocês vão ter que utilizar, sim, os Gift Cards, mas também não é nada muito complicado, beleza? Hoje, em 2021, temos uma lista repleta de games que são baixáveis, que eu recomendo você jogar. Jogos, os melhores jogos da PSN em 2021 para baixar são... Spider-Man, na minha opinião. Spider-Man, fenomenal, mundo aberto, muito bom game, espetacular, combate muito bem feito. Spider-Man, pegou aquela sementinha que o Batman Arkham plantou e fez florescer no console da PlayStation. Amo o jogo, achei muito bom, um dos melhores jogos de 2018, com certeza. E você pode adquiri-lo via PS Now. Metal Gear Solid, The Phantom Pain, também é outro game que está disponível na PS Now. Stealth pesadão, stealth muito bom, combate maravilhoso, a obra-prima do Kojima para os consoles da geração passada. É muito bom o game, é um dos melhores games, você facinho consegue jogar 100, 200 horas desse game tranquilamente. Eu joguei muito Metal Gear 5 The Phantom Pain, então eu recomendo que vocês também deem uma atenção para esse jogo, que é muito bem feito. Uncharted Collection está na PS Now, exatamente, vocês podem baixar todos os Unchartes lá tranquilamente. The Last of Us também, um dos melhores games de todos os tempos, está lá, a versão remastered dele está lá para ser baixada por vocês também na PS Now. The Last of Us, quase 200 indicações de melhor game do ano, exatamente, recomendo demais. Essa versão é misterizada para o PS4, ficou incrível, muito bem feita, muito bonita, com qualidade extrema. Então recomendo também a todos vocês que deem uma atenção a ele, sim senhor. Until Dawn, jogo que muita gente procura, muita gente comenta comigo, muita gente pede para, quando estiver em promoção, para citar aqui, porque muita gente quer comprar e esse jogo não entra sem promoção. E Until Dawn é um terror psicológico cabulosíssimo, com uma qualidade excepcional. Eu adoro Until Dawn e recomendo que todo mundo que veja Until Dawn aí disponível, pegue e jogue. E ele está aí incluído na PS Now para baixar, para download. Então caso você compre essa PS Now por menos 6 reais nesse mês, vocês vão poder baixar também Until Dawn e jogar bastante. Hollow Knight é outro game espetacular que também está disponível na PS Now. Hollow Knight é um jogo muito difícil, muito legal, um Metroidvania do melhor estilo e com gráficos belíssimos, além, é claro, deles pegarem vários elementos assim de Dark Souls. Eu adoro Hollow Knight, acho que todo mundo devia jogar e está aí disponível também na PS Now. Fallout 4 é outro game presente, jogo espetacular da Bethesda, um dos últimos Fallout que prestou de verdade. Jogo muito bom, jogo espetacular, é um RPG massivo em um futuro distópico pós-apocalíptico. Recomendo que todo mundo dê uma atenção para ele também, caso pegue a PS Now, ele está disponível via download também. Bloodborne é outro game que caso você adquira a PS Now, vocês vão ter ele disponível. Jogo da FromSoft com qualidade espetacular e, claro, dificuldade monstruosa. Recomendo também Bloodborne, é espetacular, é muito bem feito, muito bom o game e, como eu disse, tem uma dificuldade elevadinha. Resident Evil 7, o último game numerado da franquia Resident Evil, pelo menos até a chegada do maravilhoso Resident Evil Village, também está presente. Família Baker, monstruosa, destruidora e, claro, Ethan tendo que enfrentar todos esses problemas. Você pode adquirir esse game totalmente na faixa, caso você venha a pegar a PS Now por apenas 6 reais. 6 reaisinhos. E, bem, esse é um resumo que eu fiz aqui hábito de jogos que realmente valem a pena, na minha opinião. Mas, como eu disse, são mais de 400 jogos via download. Todos os jogos do PS4, praticamente, que estiverem lá na PS Now, vocês vão poder fazer o download deles e jogar aqui. Infelizmente, o serviço via streaming, como vocês estão no Brasil, não vai funcionar muito bem. Mas, agora, o serviço via download vai ser, ó, supimpinha, tá ok? Comentem aí o que vocês acharam disso tudo, comentem quais jogos te interessaram e comentem se vocês conseguiram fazer o lance da PS Now americana aí. Por apenas 6 reais. Mais de 400 jogos. Tá ok? Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pelo menos que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então, falou da gangue, aquele abraço e fui! Tchau! 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 Obrigado.